Agora o assunto é skate. Letícia Buffoni é campeã do Red Bull Paris Conquest de Skate Street. Solta aí, diretor, as imagens, tá na tela? Aê, meu diretor! No primeiro torneio, depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o Brasil seguiu mostrando por que é uma potência no skate mundial. E nesta quarta-feira, no torneio Red Bull Paris Conquest, disputado aos pés da Torre Enfield, Letícia Buffoni avançou a grande final e garantiu o título de forma unânime. Vale destacar que o formato da competição foi diferente do visto nas Olimpíadas de Tóquio. As disputas foram mano a mano, ou seja, dois skatistas explorando a pista ao mesmo tempo em voltas de cinco minutos. E nas quartas de final, Letícia Buffoni superou Andrea Benítez. E na sequência, na semifinal, ela encarou a Charlotte Rimm, dona da casa, e ao gosto de Mônica Torres. A brasileira, a quarta melhor do mundo, dominou a disputa com uma manobra atrás de outra, acertando a maioria dos movimentos. Parabéns, Letícia! Show! Sucesso, sou seu fã! Mandou muito bem mesmo aí nesse campeonato. Já é um aquecimento, hein? Vem aí, Paris 2024! Vamos para a câmera 3, meu diretor! Ó, eu fui acompanhar essa semana o treino do time de 3 Lagoas de Handball masculino. A Gurizada está se preparando aí para os jogos escolares. Ó, tem Gurizada jogando muito ali, hein? Esperança de culpar aí o primeiro topo do pódio. Roda o VT! Ah, pode ir. Pode ir, VT? Vamos lá. Os jogos escolares da juventude começam no mês que vem. A seleção que irá representar 3 Lagoas na modalidade Handball, treina pesado em busca de trazer para casa o título de campeão. Nesta semana, vamos acompanhar os treinos desses garotos. Estamos na preparação, atletas desse ano vão jogar aí campeonato escolar. Estamos aguardando protocolos de outros campeonatos. A gente está tentando fomentar o esporte. E estamos na preparação técnica, né? Retomando mais uma temporada aí. Eles trocaram os pés pelas mãos, mas nem ousem dizer que o Handball é o futebol jogado com as mãos. Handball é uma mistura de estratégia, força e atitude. E por falar em atitude, é o que não falta para esse time. Essa garotada treina pesado em busca do título. Olha, temos aí, né? Inclusive tem dois agora que vão disputar o campeonato por um clube em Campo Grande. E tem um atleta aí que já chegou na seleção brasileira. Treinos, persistências e dedicação. E os resultados já começam a aparecer. Dois atletas de 3 Lagoas são destaque no estado. Matheus Pires e José Eduardo. Dois garotos que jogam pelo amor ao esporte. A gente tem sempre treinando, né? Firme, tentando conseguir sempre melhorar nossos erros. Tentando sempre trabalhar para a gente conseguir trazer as vitórias. Por que o Handball? Ah, eu acho que foi uma modalidade que me inspirou muito. Em questão de com pessoas mesmo. Familiares já jogaram, então me interessei. Não, ainda que o sentimento pelo esporte também, então vai até o final. É, pode defender 3 Lagoas, pode jogar um time de Campo Grande. Se Deus quiser sim, a gente vai estar aí, vai tentando através do esporte conquistar o primeiro lugar. Boa gurizada, estou na torcida aqui por vocês. Ó, chegando já nos jogos, já começam a mandar as notícias. Ganhamos a primeira partida, ganhamos a segunda partida, ganhamos a terceira partida e consagraram campeões. Tá bom? Combinado? Tá ligado? Um abraço aí para o time de Handball de 3 Lagoas. Aqui no RCN Esportes a gente fala de todas as modalidades, principalmente o pessoal da base que vem forte para representar 3 Lagoas. Amanhã representa o Estado, depois representa o Brasil, porque é aqui que sai a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Gente, comenta, estou avisando, estou pedindo, comenta, porque se não tiver comentário aqui, ninguém vai ganhar os 5 litros de chope. Já imaginou? Sexta-feira, você recebendo aquele, sabe aquele barrilzão que custa caro pra caramba no mercado? É aquele, meu filho, é aquele. Então comenta, é só comentar. Eu quero ganhar, eu quero ganhar. Se ganhar, vai mandar um zap pro Israel e a gente vai lá ficar de boa, ó, só tomando aquela cremosinha. Galera, infelizmente o RCN Esportes dessa quinta-feira chega ao fim. Hoje tem Fluminense e Barcelona de Guayaquil. E amanhã você fica sabendo de tudo o que aconteceu nessa partida. Fui, um forte abraço, beijo no coração. Fui, um forte abraço, beijo no coração.